Que existem diferentes tamanhos de pregos, tu já sabe, mas tu sabe também que pregos de tamanhos iguais podem ser diferentes? Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e perista judicial e no vídeo de hoje vamos conversar sobre os pregos galvanizados. Os pregos galvanizados são aqueles que passam por um processo, como o nome diz, de galvanização, que é um banho em que ele fica com uma camada protetora de zinco. Isso confere aos pregos uma resistência à corrosão, permitindo o seu uso em ambientes externos e expostos às intempéries. São ideais para a montagem de móveis e estruturas externas que demandam uma resistência à corrosão, como decks, cercas e pergolados. A qualidade do banho de zinco dos pregos é extremamente importante. Um prego de má qualidade pode perder a sua camada protetora na cabeça quando ele receber as marteladas. Nessa foto, vemos uma parede externa de uma casa em que a parede de madeira foi fixada com pregos na estrutura que também é de madeira. E não há nenhum problema aqui. Mas veja essa outra foto. Percebe as manchas escuras? São duas paredes da mesma casa, mas uma tem uma aparência de ser mais velha do que a outra, certo? Só a aparência, pois as duas têm a mesma idade. O que ocorreu aqui foi um erro do carpinteiro, que usou pregos galvanizados na primeira foto e pregos comuns na segunda foto. Fato. Não há nenhum prejuízo estrutural no uso de pregos comuns nesse caso, na parede externa desta casa. Apenas a aparência fica ruim. Note que a aparência tem uma importância muito grande aqui, quando se fala em construção civil, pois a idade aparente do imóvel influencia muito no valor de venda deste bem. No caso desta casa aqui, a solução seria pintar esta casa com uma tinta de cor, ao invés de pintar com uma tinta esmalte incolor. Bem, eu espero que tenha gostado deste vídeo, que ele tenha te ajudado, pelo menos um pouco. Deixe nos comentários alguma sugestão de tema para os próximos vídeos e se tu ficou com alguma dúvida. E não esquece de te inscrever no canal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.